Fala pessoal do canal 10 a 10, tá tudo bem com vocês? Esse treininho de hoje que eu tô fazendo aí é um treino muito legal, pessoal. Esse vídeo é um vídeo que eu gravei há bastante tempo por causa da pandemia, né? E eu tô resgatando os vídeos aqui, o pessoal que já acompanha o canal sabe aí que eu tô pegando alguns vídeos e analisando com calma um pouquinho do que já foi gravado, do que eu já tenho aqui gravado. E esse é um treino bem bacana que dá pra vocês fazerem em casa, caso vocês tenham aí uma quantidade de bola disponível, né? Que é o treino de você atacar assim que a bola tá saindo da mesa. Eu tô treinando com esse meu amigo, ele tá lançando a bola com efeito pra baixo pra mim, né? Raspando a bola, utilizando a borracha de tênis de mesa pra colocar efeito. Então essa bola vem girando com efeito pra baixo e eu tento não deixar a bola sair da mesa e já fazer um ataque rápido. Um ataque do qual vai conseguir surpreender o meu adversário quando eu estiver no jogo. Repara que eu venho com a raquete ali de próximo da minha perna e eu acabo com a raquete passando a linha da minha cabeça. Ela vai mais alto do que a minha cabeça naquele momento. Por quê? Pra tentar treinar esse giro e não ser só aquela bola mais chapada. Até porque essa bola eu não consigo bater, ela tá vindo com efeito pra baixo. Então eu preciso utilizar a minha borracha de tênis de mesa pra tentar inverter o efeito que ela tá vindo. Então eu tô atacando, removendo um efeito que a bola já tem. Isso que é muito legal do tênis de mesa. Isso que é uma diferença de borrachas que dão efeito pra borrachas que não dão efeito. As borrachas profissionais e borrachas de raquete de lazer. Você utiliza a sua borracha pra conseguir inverter o efeito que o adversário tá colocando na bola. E você coloca o seu giro, a sua intensidade do jeito que você quer. Eu tô treinando essa jogada nesse momento até pra conseguir desenvolver essa técnica de atacar logo no começo. Normalmente você vai receber uma bola cozinhada, uma bola com efeito pra baixo. Ali quando tem uma recepção de saque ou até um saque com efeito pra baixo também. Se você tiver com essa técnica de atacar na sua recepção logo que a bola vem com efeito pra baixo. Você consegue até recepcionar a bola saindo de direita, saindo de drive. Então é uma característica muito bacana. Era isso que eu tava treinando nessa época. E pretendo voltar aí a treinar porque é um treino muito legal, pessoal. É algo que no jogo faz todo sentido. Isso que eu acho bacana também do tênis de mesa. O importante também é você deixar aquele seu movimento que já é muito top, super bom. Pra você ter uma plena certeza que você vai acertar aquele movimento que você já é bom. Mas você também treinar aquilo que você não tá tão legal ainda. E por isso que eu tô treinando esse movimento. Porque sair de primeira bola era uma característica que às vezes, dependendo do adversário que eu tô, eu sinto bastante dificuldade. E principalmente você conseguir sair surpreendendo o adversário com uma bola de mais efeito, mais rápida. E uma bola que sai até silenciosa. Porque você raspa tanto que ela não tem aquele som explosivo que já faz o seu adversário acordar e saber que essa bola tá vindo rápido. Não. Você girando, você dando efeito, a bola já sai até mais silenciosa. Aí depois que passa essa fase que eu tô treinando, atacando em cima da mesa, eu já começo a fazer ataques mais fortes, ataques de finalização, ataque como se fosse um contra-ataque, um drive em cima de drive, né? Um ataque com mais explosão ali na segunda parte desse treinamento. Então eu faço uma variação de um treino leve, um treino tranquilo próximo da mesa, e finalizo com um treino mais distante da mesa, explodindo, colocando mais potência, tentando colocar o máximo de força que eu consigo pra ver se eu consigo mandar a bola pra dentro da mesa, pra ver se eu acerto a mesa. Então, quando você tá treinando o tênis de mesa, essa variação é muito boa. Se você joga ping-pong hoje, você quer fortalecer o seu ping-pong, treina várias coisas, mandar a bola em diversos lugares variados na mesa ali, pra você poder treinar os seus movimentos e treinar coisas diferentes se você joga o ping-pong. E se você pratica o tênis de mesa, tenta fortalecer aqueles seus movimentos que não estão tão bons ainda. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha também esse vídeo aí nas suas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!